Eita, meu Deus do céu, ainda bem que não tem ninguém, calor, viu? Tá uma seca por aqui, tudo seco, meu Deus do céu, não tem uma florzinha verde pra dizer que se salvou uma? Mas também nunca mais choveu, agora eu conheço esse lugar. Tô sentindo que eu tô por perto aqui das terras de Zé Galinha. Se eu achar a casa dele antes de escurecer, eu vou pedir ele pra eu ficar por lá, pra eu tomar um banho, descansar um pouquinho. Mas se não, já tô com meu candinheiro, no escuro é que eu não vou ficar, né? Bota fogo e passa a noite. Vou dar a mão um pouquinho pra ver se eu encontro a casa dele. Eita, meu curto, mas rapaz, tá um negóciozinho com a casa. Eu andei aqui só uma boboa em casa, umas três léguas já e um rio, um pé de nada pra matar. Eita, meu curto, olha onde é que tem um pé, rapaz, não vai ser esse condenado mesmo, deus de maria. Deixa ele, pare assim, velho. Eita. Caraca, eu tenho que acertar nesse pé, vai ser a única coisa que a gente vai ter que comer hoje é ele. Eita, meu curto, essa é a doida, eu errei o pé, tacar a muleça dos cachorros, acho que foi esse oco. Eu peguei de um cabo ao outro, matei o cara e peguei o oco, parece que ela é mais cego do que eu, que eu tô cegando é porra nenhuma, mãe. Que demais, pô, eu perdi o tiro, rapaz, tacar no oco. Pô, eu vou ter que ir pra casa agora, é o jeito, e banho não vai comer nada não, vai comer porra mesmo. Ih, eu errei o tiro, tacar a muleça dos cachorros, vai ter que comer fava pulha mesmo, é o jeito. Cadê a casa desse danada, mano? Tudo é pra avistar a casinha de taipa dele e não avisto. Já é quase cinco da tarde, vai à noite e cem e eu não acho um canto. Eu não tenho problema não de ficar no escuro não, mas sozinho é complicado, né? Acho que eu vou me armar, as balas já estão aqui, eu vou andar assim, olha, andar esperta. Eita mucuta, o que tem mais, rapaz, as galinhas, nem ovo tá botando mais. As galinhas tão seca, virada da boca, seca da boba dessa, a galinha não bota mais ovo, tudo magra, capô, e agora dá a bexiga ali, vai que a volante, se pior não é nada, se a volante me pegar, aí o negócio vai ficar mais preto ainda. E eu vou ter que cuidar daí, porque eu vi uns converseiros lá pra dentro e é bem a volante, eu vou ali embora. Vai doido, homem. Eita, meu Deus, olha, obrigado, meu padrinho, padre Cinto. Aquilo é a casa dele, onde é a galinha. Ainda bem que eu consegui achar antes que escurecesse. Vou lá ver se ele tá pro lado, tomara que ele esteja, se ele não tiver eu vou ficar lá de todo jeito. Eita, meu cuido, olha, coitada de bairro, né? Chega que tá com a cabeça abaixada ali, sem ser fome que a bichinha tá passando, rapaz. Eu não posso fazer nada, a minha mira tá ruim que só a porra, hein? Esse óculos do moto que eu peguei, parece que ele era mais cego do que eu. Mas eu vou falar com a bichinha, rapaz. Pelo menos tem um bocadinho de fava ali e ela come. Chega que tá amarela a bichinha, olha. Eita, lá vem Zé Galinha. Tomara que ele tenta avisar alguma coisa pra mistura, viu? Eita, Baiana. Pois, Zé Galinha. A baiana da linha de nós eu tava vendo que a bichinha tá amarela aqui, só a gota. Você tá com fome da peste, não tá, Baiana? Tu não traz nada pra cá, Zé Galinha. Ó, Baiana, eu dei uma bichinha ali, Zé Galinha. Olha, eu tô com as pernas cansada aqui, com medo da vó de ter me pegado no caminho. Olha, eu tirei de um pé, de cima, assim, de cima, Baiana. Eu botei assim, tá, na casa. Aí eu peço de um tiro. E eu tô achando, Baiana, que foi depois que eu matei o cara, o óculos dele. Ele era mais cego do que eu, que eu não tô enxergando mais nada com isso aqui. Tem jeito, não, a gente não vai ter de ir embora daqui. E agora, o que nós faz, Baiana? Nós não tô, nós não tô se mistura, nem nada. Só tem aquele carinho de fava pra nós comer, é o jeito, Baiana. Vamos se contenter com o que a gente tem mesmo, viu, sim? Ah, posta certo. Esse amor, puxa seca da bomba do rato, Baiana. Tu faz doido. Opa, bom dia. Opa, bom dia. Opa, Flãozinha, apareceu, você tava sumida. Oxa, apareceu, mulher. Cadê o candinheiro? Oxe, o candinheiro só vindo no mundo e deixa sozinha. Já vi seu homem deixar a mulher sozinha desse jeito? Oxe, ele é doida. Sei, não. Sem juízo, não. Eu aposto que se fosse um, tu já tinha arrumado outro, né, né? Oxe, eu era o primeiro a arrumar, não olhar nem pra trás. Olha, cadê Zé Galinha, que eu preciso do grande favor dele. Zé Galinha tá ali. Tá ali, sentado, Baiana. Só de boa tomando o ventinho, né? A vida de vocês aqui é muito boa. Oxe, demais. Oxe. Ela veio apontar alguma coisa por aqui. O que é? Eu tô esperando. Não tá vindo a cara dela, não. Tô vendo. Eu perfei muito. Mas não tem problema não, Baiana. A gente tem que ter paciência. Esse negócio é melhorado. Opa, Zé Galinha. Você tá ficando doida? Tu entra assim dentro da minha. Você não tem nada mais, Baiana. Vamos tirar ali, gente, né, não? Oxe, pronto, menininha. Eu não vou mexer com vocês, né? Opa, quando você tá fazendo por aqui, moleque? Eu sei que se eu chegar, tu vai me receber. Ah, recebo mesmo. Olha, eu vim aqui pedir um grande favor a vocês, né? E a tu também, que é o dono das terras. Você podia tomar um banho, descansar, mas que anoiteça, né? Pode, pode, rapaz. Você vai tomar um banho agora? Vou, eu vou tomar um banho. Rapaz, vai. Eu vou também. É, chiqueada, safada. Eu vou fazer vocês misturarem ligeiros, viu? Eu vou fazer a segurança dela. Não precisa, não. Ela sabe fazer a segurança dela. Eu tô armada, meu filho. Eu não tenho medo de nada, não, viu? Vai, vai. Deixa eu dizer um negócio. Eu vou tomar um banho, vou descansar um pouquinho. Vou seguir. Tá certo. Já que o cadinheiro não tá mais, eu tenho que seguir, né? É. Não posso estar num canto só. E se tu quiser, eu vou mais duro. Né, Maiana? Mas só seguindo. Eu vou cuidar, vim. Não vou deixar ela cuidar só. Cadinheiro, vim, pai. Fico mesmo. Pedaço de mal caminho da goita. É o que tá um cachinho. Coitado, Zé Galinha. Coitado. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, Galinha, botou um ovo. Eita, meu pai, Jesus escutou minhas festas, meu pai. Glória a Deus, já está aí. Eita, rapaz, eu não vou buscar. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Foi até bom, rapaz. Rosalinda tomando banho lá. Eu vou perder essa. Já que ela for buscar o ovo, mas que está entertida, eu vou dar uma olhadinha naquela danada tomando banho. E se ela vier, essas horas já está em rua. Rapaz, eu vou lá, eu não. Eita, mocota. E aí, rapaz, vai para onde? Para o que, homem? Vai para onde? Eu vou fazer a segurança de Rosalinda. Rosalinda? Mas Rosalinda não está tomando banho. É por isso mesmo, Paraíba. Porque eu vou fazer a segurança para ninguém ver ela tomando banho. Tá certo, eu vou descansar aqui. Tá bom, vai lá, velho. Esse Zé Galinha é muito esperto. Vai ver a Rosalinda tomando banho. Ô, Zé Galinha. A Galinha botou dois ovos, rapaz. Espera aí, vai fazer o Zé Galinha. O Zé Galinha está ali, mas Rosalinda, a segurança está no barrilho. Você, filho. Eu não vou pegar ele agora. Vou dar um negócio bom para ele. Uma mistura não. Vou dar esse bato agora para ele. Eita. Mas pensa num banho bom, viu? Ainda bem que o Zé Galinha deixou eu tomar um banho aqui para eu me refrescar. Estou cheirosa toda, olha. Pensa num banhozinho bom da gota. Eita, meu puta da gota, sei lá. Foi bom que eu vim do começo ao fim. A bicha é nua. Eita, o corpo da baumanca do rato. É uma dessas que eu queria para mim. A bimarãe é um manjar do céu, uma coisa dessas. Não é doido, pô. Uma menina dessas não é para todo mundo não. O que é, mano? 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 Mistura não, ué, caceta. Eu estou levando com força. Aí está a bomba do rato. Aí está a bomba do rato.